Olá, gente boa! Eu sou o pastor Robert Lange de Leão e eu trago hoje um assunto polêmico. Mulher pastora. Sim ou não? E por quê? Há base bíblica para que a mulher seja pastora? Há base bíblica para que a mulher não seja pastora? E aí, diante disso, para que minha memória não me traia, eu quero compartilhar com você um texto que eu escrevi a partir de algumas leituras. Eu tenho acompanhado tanto quem é contra quanto quem é a favor e também andado lado a lado com mulheres pastoras e irmãs vocacionadas também ao Ministério Pastoral Feminino. E confesso para você que para mim é um assunto bastante delicado, porque de um lado, as pessoas que são contra, elas entendem que estão defendendo as Escrituras. E as pessoas que são a favor, entendem também que estão defendendo as Escrituras. As irmãs que são pastoras, entendem também que estão em obediência às Escrituras. E as irmãs vocacionadas, elas também entendem que estão atendendo às Escrituras. Vamos ao texto. Vamos pensar um pouco? É comum que alguém use a Bíblia para justificar a proibição de mulheres no Ministério Pastoral. Entretanto, precisamos ter humildade para olhar o passado e ver que a Bíblia já foi usada para justificar a escravidão, por exemplo, colonização, matança, ditadura, democracia, coaching, um monte de coisa. Então, muita gente olha para a Bíblia e entende que, até questão de extraterrestres, já foi algo que foi procurado na Bíblia. Poligamia, bebedeira e assim por diante. Vamos lá. É comum que alguém recorra a 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim, A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O problema desse texto é que a mulher não poderia falar na igreja, o que acontecia, já que Paulo estabeleceu regra para as mulheres profetizas em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Profetizar é também falar, né, gente? Outro problema está relacionado à sujeição, pois em Efésios, a carta tradicionalmente atribuída a Paulo, capítulo 5, versículo 21, lemos que sujeição na igreja é sujeição mútua. Se você olhar lá para Efésios, capítulo 5, versículo 21, você vai ver, sujeitando-vos uns aos outros. E aí, uma outra coisa que é para a gente pensar aqui, de acordo com Galatas, capítulo 3, versículo 28, Claro que quando o texto está dizendo não há judeu nem grego, não há judeu nem grego, não há judeu nem grego. A ideia é de que ninguém é melhor, ninguém é maior do que ninguém. Todos são iguais e ninguém é melhor do que ninguém, devido às diferenças. Sei que nem todos concordam que o apostolado exista em nossos dias, talvez porque ao falar em apóstolos, pensemos apenas em Paulo e nos 12. Mas se pensarmos em todos os que são enviados, os missionários, por exemplo, seriam apenas os homens os dignos de serem enviados para a evangelização do mundo? Se pensarmos em profetas no mesmo nível de Isaías e Jeremias, em vez de pensarmos como o porta-voz do Senhor, entendemos que não há mais profetas. Mas se entendermos que nossos filhos e nossas filhas profetizarão, proclamarão, serão porta-voz da mensagem, restringiremos este ministério apenas aos homens? Apenas os homens podem ser profetas do livro aberto? Apenas homens podem sair em campo para evangelizar, para comunicar o evangelho? Apenas homens podem ser professores, mestres, doutores, ensinadores? Febe era ministra, assim como Apolo e outros ministros. Priscila, que geralmente vem antes de Áquila, orientaram Apolo quanto ao evangelho de Nosso Senhor. Diante dos postos, eu me pergunto, mulheres não podem cuidar quando na prática elas o fazem, embora não tenham o título? Talvez alguém diga, a Bíblia não diz literalmente que é para a mulher pastorear, tá? Mas a Bíblia também não diz literalmente que a mulher não pode cobiçar o homem da próxima. Entretanto, ao fazermos a ponte entre o mundo da Bíblia e o nosso mundo, fazemos inferências e contextualizações. Caso contrário, estaríamos dando varada em nossas crianças, mantendo pessoas em escravidão, dando ósculo santo, beijo santo, não é mesmo? Em todos os irmãos. Seria simples. Não teríamos CNPJ, não faríamos Apolo, porque o Apolo foi inventado depois com Charles Finney. Não teríamos EBD, não teríamos Ordem de Pastores, não teríamos, como eu posso dizer, o Conselho de Ministros, coisas do tipo. Pois, para quem não sabe, nada disso está na Bíblia. Não sou contra quem faz uma leitura fixista da Bíblia, querendo trazer a cultura de uma época e de um lugar tão distante, chamando esta roupa ou linguagem humana de palavra divina. Entretanto, que o leitor literalista consiga ser literalista em tudo, e não apenas nisso ou em alguma coisa que lhe convenha. E uma vez tendo conseguindo ser literalista em tudo, aí sim, venha propor o literalismo em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, que é para a mulher ficar calada. Naquele caso ali, era que a mulher não deveria ministrar no culto de modo oral. E, de acordo com o Champlin, ele faz um comentário dizendo que isso daí é inspirado na cultura religiosa judaica. Vamos lá, sempre que alguém me questionava a respeito do Ministério Pastoral Feminino, eu era indiferente. Afinal, hoje os pais não dão varadas nos filhos, os crentes são contra a escravatura, as pregações têm apelo, damos a paz do Senhor em vez de dar beijo santo nos irmãos. Então, diante disso, eu entendo que algumas coisas que não estavam na Bíblia a gente hoje usa, e algumas coisas que estavam na Bíblia a gente não usa, porque existem questões culturais que ficaram lá e existem questões que não estavam lá que são extra-bíblicas, mas não são anti-bíblicas. Daí onde está o questionamento. E aí, a diferença é a seguinte, pensar ao contrário, todo mundo entende. O que eu discordo é o quê? É que algumas pessoas confundem o direito de discordar com o direito de ofender. E aí, assim, tem até aquela questão de que mulher não prega, mulher traz uma palavra. E aí é interessante, porque elas podem ter títulos de missionária, sendo que como missionária ela planta igreja, visita, aconselha, administra, prega e assim por diante. Elas podem ser líderes de organizações e de ministérios na igreja, da diretoria da igreja. Tem mulher que é presidente em exercício, que é presidente, vice-presidente, trabalha com mulheres, com escola bíblica, seja lá o que for. Ela pode cuidar, orientar, visitar, ensinar. Existem mulheres em algumas igrejas que são educadoras, ministras de educação cristã ou de educação religiosa, elaboram o projeto pedagógico da igreja, transformam a visão pastoral em estratégia de ação, dirigem e elaboram programas para edificação da igreja, etc. E, nesses casos, elas lideram, inclusive, homens nesses trabalhos. Mas quando são ordenados ao Ministério Pastoral, de modo legitimado pela sua própria igreja, que reconhecem sua vocação ou pela sua própria denominação, ainda assim, elas são muitas vezes destratadas e desrespeitadas. Elas são ofendidas, às vezes, quando deveriam ser respeitadas porque estão fazendo coisas que muitos homens não fazem. Ou por fazerem, às vezes, até com muito mais cuidado, coisa de mulher, né? Muito mais cuidado do que outros homens fazem, e, às vezes, até faz, sem aquelas expectativas de status, poder, carreira e dinheiro, que, infelizmente, a gente sabe, né? Somos de barro. Muitas vezes, os homens podem ser tentados em relação a isso. E aí, que venham as críticas. Embora o que eu quero aqui é mais a sua resposta. Sim, não e por quê? Tá ok? Então, há base bíblica a favor? Há base bíblica contra? Qual é o texto que proíbe? Qual é o texto que manda a mulher ser pastora? Eu afirmo que, a partir de agora, vou me debruçar na pesquisa e na leitura a respeito do Ministério Pastoral Feminino. E, nesse caso, eu quero deixar muito claro que não vou mencionar o nome dela aqui, porque ela não me autorizou e eu também não falei com ela. Mas o motivo de eu começar a me interessar nesse caso é porque uma pastora, amiga minha, gente boa, comprometida com a igreja, pastora de igreja, cuida de gente, pregadora, trabalha na denominação. Então, é uma pessoa muito des, muito legal, muito do bem, não é brigona, não é rebelde, respeita o seu marido tremendamente. E eu já vi muito, mas muito mesmo, ela sendo criticada. Eu dedico a essa irmã, minha líder, minha colega, minha pastora. Tá bom? Ministério Pastoral Feminino, sim ou não? Qual a base bíblica? Por quê? Grande abraço. Paz.